Estamos na aula aqui com o Danilo E aí Danilo, podemos mostrar já a foto já ou não? Não, ainda não Ainda não, é suspense Então o Danilão tá aqui Fazendo aula de cavaco aqui comigo aqui Já gravei alguns vídeos aí Com ele tocando de fundo ali Então vou tá passando essa música pra ele aqui Tô em aula aqui E já vou explicar pra vocês também no YouTube aí Beleza? Aquela música facinho lá, né? Dó maior, né? Ai que saudade do amor Moleza, já gravei esse vídeo aí Mas tô repetindo o vídeo aí, beleza? Vamos lá então? Então é Dó, quatro tempos Um, dois, três, quatro Aí vai pro Sol maior Um, dois, três, quatro Fá maior Um, dois, três, quatro Isso, é Pegou aí? Então vai ser o quê? Dó, né? Um, dois, três, quatro Sol Um, dois, três, quatro Fá Um, dois, três, quatro Aí vem o Dó de novo Aí passa Aí passadinha aqui, ó Fá e o Sol maior Rapazes, tá pegando aí Você que tá acompanhando o vídeo aí No YouTube aí Na internet aí Se gostou do vídeo Dá um curtir aí embaixo Aí já se inscreve no canal Aí pra ficar tudo certo aí também, né? Vai lá, vai lá Então vai lá Três, quatro Ai, que saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de pensar que amor Não sei mais a letra Ela é na vida 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 Ai que vida Ela é no nosso amor Ai que vontade Ela é na vida Se eu pudesse Eu beijar Pra sua boca beijar Entendeu? Essa paradinha aí, ó Então é Pra sua boca beijar É Aí você pode meter O meu carão Eu queria dar uma afinadinha aqui Voltou um pouquinho a afinação Pode meter um calangueadinho aí Calangueadinho, né? E é o seguinte Quem quiser comprar Esse cavaquinho aqui também Cavaquinho jacarandá Beleza? Caixa de nove aí, ó Verniz brilho aí Legalzão pra você Tá comprando na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Caixa de nove Tampo maciço aqui Pinho Beleza? Boca adesivada aqui Detalhe aqui da Nas laterais aqui Beleza? Esse cavaquinho Tá elétrico Tem elétrico Tem ativo E tem acústico Esse aqui tá acústico, né? Mas pode deixar ele elétrico Pra você também Compre esse cavaquinho E no outro vídeo Tem um outro vídeo Também que eu já gravei Esse cavaquinho de cedro Também Que você pode tá comprando Também pela loja virtual E também tem o cavaquinho De pau-ferro Que tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Cavaquinho em pau-ferro Bonitão aqui, ó Já tá aqui pra rapaz Já tá comprando Verniz brilho também Bonitão Vou gravar outro vídeo dele aí Acompanha o trabalho Opa, tá caindo o vídeo aí Acompanha o trabalho aí Pegou aí mais ou menos? Valendo? Então vai lá Só esse breakzinho aí Começo, vai lá Vai Três, quatro Agora aquele caranguejinho Agora aquele caranguejinho Esse, tá pegando isso mesmo Beleza? Valeu, valeu, rapaziada EmersonBrasaMusic.com.br Compre esse instrumento lá Valeu, valeu